Deus abençoe a todos, a paz. Estou aqui mais uma vez e eu estou gravando esse vídeo para mostrar como acessar o menu desse novo controle, ou seja, as configurações, porque esse novo controle não está visível a parte de menu, como o controle antigo, vou mostrar aqui, ele já mostrava, já estava, é visível, né, a parte do menu, como vocês podem ver aqui, esse botãozinho verde, está vendo essas minerações, e esse novo controle já não mostra, assim, não está visível, então vou mostrar como acessar a parte de configurações, se você quiser mudar a questão de imagem, som, então vou te mostrar como se fazer através desse novo controle, tá? Primeiro, você vai apertar aqui, ó, está vendo? Parece até uma casa, nesse desenhozinho aqui, no meio, e você vai apertar, tá? Pronto. Aí já vai aparecer aqui, ó, esses recursos, né, que você está vendo. Aí você vai aqui nesse círculo aqui, esse círculo, e você vai apertar a parte lateral, porque conforme você vai apertando, ó, ele vai, tá vendo? Aí você vai apertar aqui, ó, a parte lateral, até chegar a essa parte aqui, que é a parte da configurações. Aí você vai, quando chegou a essa parte aqui, você vai apertar no meio desse círculo. Pronto. Aí está o menu, ou seja, a parte de configurações, se você quiser mudar a questão da imagem, ou do som, aí você só, ó, ah, eu quero a questão do som, então você aperta aqui a parte de baixo, ó, nesse círculo, ó, e já vai aparecer aqui as configurações do som da TV. Mas aí se você quiser mudar a questão da imagem, você vai, aperta aqui, e depois você aperta aqui no meio, aí vai mostrar aqui os recursos. Se você quiser mudar, alterar, aqui está o modo de imagem natural. Aí se você quiser mudar, aí você aperta aqui no meio do círculo, tá vendo? Aí já vai aparecer, né, o tipo de imagem que você quer. Aí você escolhe, e depois você aperta, depois que você escolher, você quiser escolher, ó, tá vendo? Apertei aqui, ó, eu quero dinâmico, tá vendo que a imagem já está até mudando, né? Você vê já que já está dando uma claridade, mas eu coloquei padrão. Aí eu quis padrão, aí depois eu aperto aqui, ó, no meio, tá? Aperta no meio, aí depois você vai apertar aqui, ó, tá vendo? Essa setinha aqui, aí você aperta para poder retornar aonde estava, né, a imagem. Ah, mas eu não quero também aparecendo essa parte, esses recursos. Então continua apertando aqui nessa setinha aqui, aí vai sair, tá vendo? Vai ficar só mesmo a imagem aí do canal, o programa que você estiver assistindo. E espero que eu tenha ajudado. Quero deixar aqui uma porção da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo, Salmo 37, versículo 5, que vai dizer assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então entrega tudo, não fica se preocupando, não. deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Fala com ele através da oração e creia que ele age e que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você não está sozinha, não, você não está sozinho, mas tem um Pai maravilhoso que tem cuidado de ti e que tem o controle da sua vida, que tem o controle de...